Olá. Você vê que entende quando olha assim, né? Tô sentindo um problema aqui, hein? Problema? É, porque é coisa antiga. É coisa antiga, né? Essa sopeira, ela foi quebrada. E ela foi colada. Não, não tem nada quebrado. Isso aí é coisa que... Você não trabalha com o tiquário? Coisas antigas são assim. Parece que tá quebrado. Você vê esse olá aí, aqui. Ele é todo remendado, mas é verdade. Calma, calma. Por favor, isso é sério o que ele falou. Você falou que tá quebrado? Em pedacinho. Meu Deus do céu. A jupeira da mamãe quebrada? Seu Machadinho, eu vou falar a verdade, porque eu não consigo mentir. Não fala. Consegue sim, você é triste. Eu deixei e não consigo. Eu deixei a sopeira cair e quebrou em pedacinho. Conta. Vai aonde? Fica aqui com a gente. E vem! Eu sei que essa sopeira é importante pro senhor, seu Machadinho, mas caiu sem querer. Ela quebrou toda. A sua mãe viu que foi sem querer. Pode perguntar, dona Vicentina. Ih, tá dando tua toquinha, tua toquinha? Eu aposto que foi o Lelé que você tá falando isso pra encobrir seu namoradinho. Não! Foi não, foi não. Meu Deus! Eu aqui tenho que pensar no visaginho, no closet da Angélica e estou pensando por isso. Olha aqui, Sheila, a Manu tem razão, tá? A gente gravou com a Angélica também. Você deve tá querendo defender o Leléco. Não! Não, é isso mesmo. Eu sabia. Quando eu vi essa sopeira, eu pensei, Leléco vai quebrar. É. Olha, vou te falar uma coisa. Eu sou tão errado que eu tô começando a achar que eu quebrei esse negócio mesmo, não lembro? Porque às vezes eu teve um apagão. Às vezes eu tenho uns apagõezinhos, sabe? Pode ter sido eu mesmo. Mesmo quebrado, hein? Talvez possa ser vendida por um valor menor, óbvio, hein? Satisfeito, Leléco? Poxa, mas não fui eu. Essa sopeira tem muito significado pra mim. Mamãe sempre fazia uma sopinha gostosa, quentinha, toda terça e quinta. Ela chamava de caldinho dourado. Ah, que lindo, que lindo. Sentiu o cheiro da sopa, Leléco? Sentiu o cheiro da sopa? Acho que deve estar acontecendo um outro engano aqui. Não tem engano, hein? Não assim. Que engano? Isto aqui não é uma sopeira. Não. Isto aqui é um urinol. Crapinico! Gente, pelo amor de Deus, pas de problème. Porque se é um urinol do Palácio de Versailles, é um urinol real. Pas de probleme aqui também. Eu quero saber se o Machadinho ia pra todos os moradores da casa e conheceram a Dona Vicentina. Qual de vocês aqui vinha às terças e quinta tomar o caldinho dourado? Só pra saber. Que horror! Mas a gentil senhora tem total razão, hein? Se esse urinol realmente é real, então pode ser mais caro ainda do que uma sopeira. Olha! Tá vendo? Que boa! Ah! Acabo de descobrir um outro probleminha aqui. Meu Deus do céu! O que é que é probleminha? Problema! Esta sopeira não é da coleção de Palácio de Versailles? Não! Sim! Hotel Versailles! Aquele hotel no centro da cidade preta para a República. Lembra? Mas aí me diz, tá pra quanto? Pra base de quanto, né? Tá pra base de quanto? 80! Tá bom! 80 mil libras? Ah, que bom! Pelo menos vai dar pra pagar as dívidas. Ainda vai sobrar um dinheirinho pra gente guardar em casa, né? É! Você vai fazer um pix? 80... real! Aí não dá pra nada. Aí realmente não dá pra nada. Me dá isso aqui, porque pra mim tem muito sentimento, tá? Eu vou colocar isso aqui no Museu da Vicentina Machado. Seu Machadinho só lembrando que saí era um pinico da sua mãe. Tu tá passando a cara... Tá me dando até um retorno agora. Um trupe pra mim! Chega! Au revoir! Não, seu Ludovic, espera, espera! A gente pode continuar assim, se falando pelas redes? Olha, tenha certeza, bicho Lut, que virando aquele cenário eu vou lhe bloquear.